Oi, sejam muito-vindos e muito bem-vindos ao canal Moon. Aqui quem fala é a Moon e hoje eu vim fazer mais um unboxing aqui com selo Moon de qualidade pra vocês. E eu já peço encarecidamente o seu like nesse vídeo, que você se inscreva aqui no canal, que se você ainda não seja inscrito, que isso ajuda demais o canal, recomendar o vídeo pra mais pessoas assistirem e pra aumentar o engajamento, né? E hoje a gente vai abrir aqui celebrações, né? Três quadripecs de celebrações e esses três quadripecs, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Todos são dessa carta aqui, ó. Zassin Level X. Zassin ou Zassin, né? Várias formas de pronunciar. E esse triple pack vem com essa... Esse triple pack, esse quadripec vem com essa moedona aqui, ó. Tá vendo? Ô meu Deus do céu. Tem gente que coleciona lacrado, né? Isso aqui que coleciona lacrado é bonito. Mas eu não consigo colecionar lacrado. Vocês conseguiriam colecionar lacrado? Tipo, comprar um negócio desse e deixar lacrado na sua casa e não abrir nunca, jamais? Vocês têm coragem de fazer isso? Ou não? Vocês conseguiriam ou não? Coloca aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui. E vamos ver no que que vai dar, né? Carta promo. Eu vou comentar sobre essa carta. E moedona. Essa moedona aqui, gente, é gigante. Ela não é que nem aquelas moedinhas que a gente tá acostumado, não. Não, essa aqui é uma moedona. De 25 anos, galera. Tem que ser moedona, ó. Busca, folhetinho, busca, busca, tudo isso vem. Gente, lembrando que esses quadripecs, eles podem vir, né? Ou com a promo do Zassia, né? Ou com a promo do Dragapult Prime, tá? Então, né? O legal seria comprar. Se você fosse comprar, comprar um de cada, entendeu? Porque aí você vai ter, vai adquirir as duas promos, né? E vai aumentar a sua coleção. Além disso, vem esse folhetinho aqui. Pra que serve esse folhetinho? Tá vindo em praticamente todos os produtos de celebrações, né? E ele explica a carta promo que vem. Então, aqui, ó. Pokémon Level X. Quando se pensa na série Diamante e Pérola, do Pokémon de Tempos Ilustradas, só um tipo de carta vem em mente. Pokémon Level X. Diferente de Pokémon básicos e Pokémon de evolução, estas cartas especiais são consideradas Pokémon Level Up. E são colocadas sobre o seu Pokémon ativo. Ao colocar um Pokémon Level X sobre outro Pokémon, ele ganha outros atributos do novo Pokémon. Mas também mantém e pode usar qualquer ataque. Poké Power ou Poké Body presente na carta original. Ah, sim. Poké Power ou Poké Body. Tá. No caso do Zassian, Level X é o Poké Body. De várias maneiras, Pokémon Level X foram os predecessores dos Pokémon Turbo, que apareceram mais tarde na série XY. Isso nos leva a uma combinação das séries Diamante e Pérola e Espada e Escudo Zassian Level X. Como todo Pokémon Level X, Zassian aparece em uma carta com arte estendida deslumbrante. A carta perfeita para o Pokémon Guerreiro. E é mesmo. E é mesmo, olha só. E aqui, gente, aqui embaixo vem uma observação. Essa carta não pode ser usada em torneios oficiais. Não pode ser usada. Então isso aqui, gente, essas promos que estão vindo de celebrações, as casas de celebrações, elas têm um alto teor de coleção, né? Então por isso que as pessoas ficaram loucas com celebrações. Além disso, vocês querem uma diquinha de um lugar para comprar suas cartas de Pokémon PCG, seus acessórios de Pokémon, também produtos selados. Eu compro no Poké Cartas, tá? Vocês têm 5% de desconto com o meu cupom, Canal 1 5, e 10% de desconto a partir das compras de 300 reais com o cupom Canal 1 10, tá? O site, ele está aqui no comentário fixado. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos abrir não, a gente vai separar, né? Eu já era para estar separando e não separei. Reinado. Tem que ter 3 de reinado. Certinho. Certinho, certinho. Agora vamos lá. Ferro. Quem que eu quero tirar aqui? Fé noção. Venossaur. Tirando o Venossaur, aqui eu fico feliz. Né? Aquela carta também do Raikwaz. Fico feliz. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui reinado primeiro. Reinadão. Marip. Heracross. Clóbulpas. Corrigan. Foque. E berrante retubante, que é a TVA holográfica. Enalve. Primeiro booster. Vamos para o próximo. Furfetch. Diga lá. Castform. Larvesta. Seabolt. Quilha. Fofíssima. E o Castform. A forma ensolarada, ó. A TVA holográfica. Muito bom. Vou deixar aqui para vocês. O caminho desse outro. Iniciamos novamente com Marip. Marip, acho que de novo, né? Outro com Marip. Rockeroth. Swirlix. Cilio. Clara. E um Gasly. Carta da Bessa holográfica. Bom. Enrenada arrepiante não veio nada, né, gente? Não veio nada, mas realmente. Quem tira tem que dar muita sorte. Deixa eu colocar aqui. Quem tira alguma coisa assim. Enrenada. Essa aqui é muita sorte. Agora vamos começar com celebrações. Já comecei a despedaçando o booster, né? Caiogre. Cosmong. Zecron. Vem coisa aqui. Vem coisa aqui. E é um Pikachu sufista. Vimax. Olha aqui. Os bracinhos estão sacudindo aqui, ó. Achei bem legal isso daqui. Na arte. Os bracinhos sacudindo. O que tá acontecendo comigo, não, galera. Vamos lá. Lugia. Sérnias. Lunala. E... Venusaur! Ele veio! Ele veio! Olha o MC Sapão aqui, gente. Ele veio! Ai, isso. Eu tava querendo. Agora eu quero o Rayquaza. Vamos lá. Venusaur! Ai, que coisa linda. Minha coleção vai... A coleção vai completando, gente. Eu ainda disse que eu vou mostrar. Minha coleção completa celebrações aqui pra vocês. Ainda não tá completa, não. Mas ela vai completar. Já coloquei aqui no sleeve. Muito bom, gente. Deixa o like. Deixa o like, hein. Deixa o like, hein. Se não, deixar o like não vale. E é de graça, viu? Nossa, que dificuldade. O negócio tá colado. Bem colado aqui. Dialga. Zecrum. Cosmo. E pesquisa de professores. Professor, cara. Vale. Estudando, né? Como um bom professor. O professor estuda praticamente sempre. Todos os dias de se deixar. Zênios. E Veltor. E, 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 e. Um Sogalil. Normalmente, depois do Veltor não vem nada. Ai, vai. Ai, vai. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos um restaurant. Um palco. Agora, para. Respira. Clefa. Eca. Ela veio, ela veio, ela veio. Clefa. Clefa. Clefinha. Muito fofa, gente. Muito fofa. O relevo. Perfeito, perfeito. Deslivei, deslivei. Vamos lá. Me arrependi aqui também, gente. Me arrependi. Dialga. Pálquia. Mil. Ih. Gaira do Sombrio. Mano, essa eu já tinha. Essa eu já tinha. Não tinha. Agora, recentemente, eu tirei. Agora, eu tirei de novo. Gaira do Sombrio. Mas tem problema, serve para troca. Agora, está faltando mais carta. Poderia vir, né? Um outro. Nesses dois aqui. Três ainda faltam. Poderia vir aí para a gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Que tenso. Eu achei que fosse ser o Magikarp Iluminescente. A gente sempre espera que venha algo, né? Que ainda falta. Vamos lá. Zekron. Rosmão, hein? Pálquia. Acho que vem um Pikachu aqui. Está até grudado. Pikachu Sufista, Vimax. Conheci pelas bordinhas, né? Esse azulzinho no fundo. É o Pikachu Sufista, Vimax. Essa coleção, gente, exaltou os humilhados. Exaltou todo. Ai, não. Tem uma coisa aqui. O que é que eu já aprendi aqui? Restaurant. Graldo. Pikachu. Ai, meu coraçãozinho. Meu coraçãozinho. Não aguenta. Não aguenta. Um Dolfan. Nós já temos um Dolfan. Não tem problema. Serve para troca. Aqui, olha, olhando. Fiquei hipnotizado nos olhos de Dolfan. Gelerou meu coração. Não dá para segurar. O último, gente. Esse já é o último. Oh, não. Kyogre. Kozumon. E Pikachu voador. Vi. Ah, mas essa box foi muito legal. Consegui a carta que eu não tinha. Consegui. E, gente, amei, tá? Amei. Só vou eslivar aqui. E vocês vão deixando o like. Para vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Tudo isso você consegue fazer de graça, tá? E um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.